Olá, eu sou a Marta. Uso lentes de contato há muito tempo e mostrarei meu jeito de tirá-las e colocá-las. Puxo a pálpebra inferior para baixo, olho para frente e coloco a lente no olho. Depois, massageio de leve a pálpebra inferior e a superior para centralizar a lente. Vou mostrar outra vez. Olhando para frente, puxo a pálpebra inferior para baixo, coloco a lente devagar no olho e massageio suavemente para centralizá-la. Agora aqui está como astiro. Olhando para frente, seguro a pálpebra inferior, deslizo a lente de contato para baixo e aperto para removê-la. Outra vez. Olhando para frente, segure a pálpebra inferior, deslize a lente para baixo e aperte levemente para retirá-la. Espero ter ajudado. Você vai conseguir com alguma prática. Apenas seja paciente.